Mel e Orfeu se dão muito bem e adoram brincar juntos. Eles estão passeando pelo campo quando vem um arco-íris. Orfeu, veja que lindo arco-íris! Quantas cores ele tem! Ele é lindo mesmo, mas melhor do que as cores é o pote de ouro que fica no final. Mas será que é verdade essa história de que existe pote de ouro no final do arco-íris? Não sei não. Isso a gente só vai saber se for até lá. Que tal arriscar? Vamos! Já posso imaginar minhas pulseiras de pedras preciosas, as moedas de ouro. Acho até que vou comprar numa casa nova com uma pista de patinho no gelo. Calma, calma! Primeiro vamos tentar achar o final do arco-íris. E depois vamos ver o que realmente é por lá. E os dois irmãos começam sua jornada até o final do arco-íris muito animados. Depois de muito andar, ambos estavam bastante cansados. Mel pensava até em desistir. Quando, de repente, eles chegam ao final do arco-íris. E vocês, amiguinhos? Não podem imaginar o que havia lá? Veja, Arfeu! É uma porta! Uma porta? Que estranho! Para onde será que ela dá? Não sei, mas vamos entrar. Ai, tenho certeza! Agora que viemos até aqui, vamos entrar. Está bem, vamos lá. Eles entram pela porta com bastante cautela e muito curiosos. E como num passe de mágica, são transportados para um outro mundo. Música Nossa, veja aquela vaca! Que engraçada, e aquela árvore? Que fruta é aquela? Olá pessoal, eu sou o Maestro. Sejam bem-vindos. Olá, nós somos Mel e Orfeu. Pode nos dizer onde estamos? É claro, vocês estão na Terra da Música. Terra da Música? Sim, tudo aqui tem a ver com música. Música? Que legal! Legal mesmo! Sempre gostei de rock! E samba! E música latina! E música eletrônica! Mas a gente não entende nada de música. E muito menos sobre a Terra da Música. Não se preocupem, amigos. Eu vou ensinar a vocês os segredos da Terra da Música e de como a música é formada. Mas para isso, vocês precisam viajar comigo nesse balão. Uau! É a primeira vez que ando em um balão. Nem acredito que estamos voando tão alto. Veja, Orfeu! Mais bichos estranhos! E mais árvores! Tudo aqui é composto por música. E a música é formada pelos sons. Como assim? Não se afobem! Eu vou explicar. Vamos começar pelas várias características do som na Terra da Música. Em primeiro lugar, a duração. Música? Música? A duração é o tempo de execução ou que dura um som musical. Por exemplo, vamos ouvir a vaca Fafá mugindo. Música? A vaca Fafá produz um som longo. Música? Longo! Já a pintinha Sisi... Música? Já a pintinha Sisi produz um som curto. Música? Música? Piu, 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 piu. Mel e Orfeu se empolgam e começam a pensar em exemplos de sons longos e curtos. Uma campainha. Música? 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 Curto. Música? Música? Uma buzina. Música? 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 Vejam agora o som de uma corneta. Longo Curto Que legal! Como vimos, duração é o tempo de execução, ou que dura um som musical. Agora vou falar sobre outra característica do som, a intensidade. A intensidade é a propriedade do som de ser mais forte ou mais fraco. Pode-se dizer que é o volume do som. Por exemplo, agora vamos ouvir o Galo Dodô cacarejando. O Galo Dodô produz um som mais forte, mais alto, mais intenso. Já a gatinha Mimi produz um som mais fraco. Miau Miau O que? Miau Dá pra repetir? Não estou ouvindo. Acho que eu entendi. A mamãe me chamando. Miau Miau Esse som é mais intenso, mais forte. Gente cochichando no cinema É um filme muito interessante, você não acha? O som é mais fraco. Vejam agora o som do tambor. É forte. E do triângulo? É fraco. Pim Bum Pim Bum Bum Hahahaha 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 Como vimos, intensidade é a propriedade do som de ser mais forte. Bum 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 Ou mais fraco. Bum 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 Uma outra característica do som é a altura. Bum Altura é a propriedade do som de ser mais grave ou mais agudo. Por exemplo, vamos ouvir o mugido do boi nono. O boi nono produz um som grave. E agora o quero quero titi. Ele produz um som agudo. Bum 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 Então a voz do papai noel? Bum 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 É grave. Bum E o piuí do trem é agudo. Piuí Bum 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 Agora vamos ouvir as teclas da esquerda do piano. Bum Bum Elas produzem um som grave. Quer dizer que todo piano produz som grave? Não. Veja agora as notas da direita do piano. Elas produzem um som agudo. Grave Agudo Grave Aaaaaaah Trave Grave Agudo A altura é a propriedade do som de ser mais grave ou mais agudo. Agora vou falar sobre outra característica da música, o timbre. Timbre é a característica do som que nos permite reconhecer sua origem, se é de um piano ou de uma flauta, por exemplo. Vamos ouvir alguns sons e vocês tentam adivinhar a origem deles. Cachorro, essa foi fácil. Mais um som. Este vai ser mais difícil. Vidro quebrando. Não valeu. Que vidro? Ah, mas assim fica muito difícil. Tá bom, vai. Prato. Não, é um copo. Mas não faz mal. Você chegou bem perto, Mel. Agora vamos ver se vocês descobrem que instrumentos emitem estes sons. Ou seja, quais os timbres. Hum, parece muito familiar. Flauta! E este? Violão! Nossa, Orfeu! Agora você está esperto, hein? Mais um instrumento. Prato! Timbre é a característica do som que nos permite reconhecer sua origem. Agora ouçam vários instrumentos juntos compondo uma música. Pois é, pessoal. A Terra da Música é cheia de segredos e lindos sons. Nos divertimos muito. E quanta coisa nós aprendemos aqui. E tudo parece tão fácil. Isso graças ao maestro. A música é algo muito envolvente. É sempre um prazer falar sobre música. Além disso, vocês são crianças muito espertas. Obrigado. Mas eu acho que agora está na hora de voltarmos para casa. Mas eu não quero ir. Nem eu. Mas é preciso. A vovó já deve estar preocupada com a gente. Mas como vamos fazer? Não se preocupem. Eu levo vocês até a porta. Vou sentir saudades. Eu também. Vocês podem voltar quando quiserem. E assim, os dois irmãos se despedem do maestro prometendo voltar em breve. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto